Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. A avaliação ruim ou péssima de Bolsonaro? A seguir, o aprofundamento da crise no PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro numa rede social provocou polêmica e muitas críticas. A semana termina em Brasília, ainda sob o impacto da crise no PSL. Carlos Bolsonaro abriu hoje uma crise no governo. Nas últimas 24 horas, a crise no PSL entrou em ebulição. É o partido do presidente Bolsonaro. Uma derrota. Uma derrota ao governo. Polêmica e muitas críticas. O aprofundamento da crise no PSL. Abriu hoje uma crise no governo. Um discurso considerado agressivo. Gerou muitas críticas. Provoca críticas e protestos. Repetiu uma prática reconhecidamente desastrosa. É o pior desempenho de um presidente eleito no início de um primeiro mandato. No primeiro semestre de 2019, foram criados mais de 400 mil empregos com carteira assinada. O país criou mais de 157 mil vagas. Emprego formal com carteira assinada no mês passado. Foi o melhor setembro em seis anos. E essa melhora aconteceu em todos os estados. O destaque ficou para a construção civil. Com quase 19 mil novos postos de trabalho. E o Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação de produtos como guindastes e robôs industriais. O governo federal reduziu os impostos sobre videogames e acessórios desses jogos. A mudança entusiasmou o mercado. Desde o mês passado, medicamentos usados no tratamento de câncer e HIV também não são mais taxados. Já são mais de 2.300 produtos que tiveram alíquota de importação zerada desde o início do ano. O presidente Jair Bolsonaro disse que está zerando impostos de centenas de produtos, como equipamentos médicos, exames, cirurgias oftalmológicas e produtos de informática. Ele comentou que já havia feito isso com medicamentos que combatem AIDS e o câncer. O presidente disse que o Ministério da Economia estuda reduzir impostos de empresas para gerar empregos, competitividade e redução no preço dos produtos. A conta de luz vai ficar mais barata. A ANEEL anunciou que a bandeira tarifária em outubro será amarela. Olha, em setembro a inflação caiu. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de 1 bilhão 990 milhões de reais da verba que havia sido bloqueada. E olha, o Ministério da Educação anunciou a criação de 679 bolsas de estudo para mestrado, doutorado e pós-doutorado.